Se você pudesse ver o que te espera lá na frente, se Deus pudesse abrir a cortina e te mostrar o fim da história, Ele não faz isso porque Ele quer que você tenha o seu primeiro amor por Ele vivo, e Ele quer andar com você no processo, mas se Ele pudesse abrir, Ele pode, mas se Ele abrisse a janela e te mostrasse, ei, esse é o teu futuro. A gente se lamentaria menos, choraria menos, queridos, existe um lugar, onde muitas vezes no processo, ao invés da gente orar da forma correta, eu me peguei esses dias olhando para o meu caderninho de oração, e eu comecei a perceber que aquilo parecia mais um caderninho de dores, de reclamação do que de oração. Porque tudo que doía no meu coração estava ali para apresentar para Deus. Todas as coisas mais difíceis, de maior pressão, estavam ali no meu caderninho de oração, e tudo que eu lia era problema. Eu senti que precisava trocar aquelas orações por promessas, porque para cada pressão tem uma promessa. E se eu orar a dor, se eu orar a pressão, se eu orar a tribulação, aquilo vai enchendo o meu coração, e muitas vezes ao invés de sair do tempo de oração, em esperança, eu saía dali dizendo, Senhor, Tu sabes o que eu estou vivendo, que desespero de alma. Mas quando você sai dali dizendo a promessa, para essa dor tem uma promessa, para essa tribulação tem uma promessa. E quando eu oro a promessa, então meu coração se enche de esperança. E o apóstolo Pedro está dizendo, o processo que vocês vão passar, vocês vão precisar de uma esperança viva. Porque Jesus vai ser glorificado durante a pressão, e quando tudo terminar, quando tudo passar, vai ter glória, honra, e Jesus vai ser honrado por aquilo. É nesse lugar... É nesse lugar onde somos processados, que a gente aprende o caminho da esperança. Da esperança contínua, da esperança viva. Irmãos, você vai passar por pressão, que vai gerar em você, uma pessoa de história. E quando você olhar para trás, você vai olhar para o teu processo, e você vai ver que aquilo te tornou a pessoa que você é hoje. Incrível que o apóstolo Pedro diz, exultem. Como alguém pode exultar? E exultar é mais do que se alegrar. Exultem na tribulação. Exultem na dor. Porque no meio da dor, Deus está trabalhando em esperança. Se você pudesse ver o fim da história, você se lamentaria menos. Aqueles cristãos que hoje nós pregamos sobre eles, aqui nesse púlpito em 2021, Nunca podiam imaginar, que ao manterem uma esperança viva, No meio da maior dor da sua história, Quando eles alcançaram a sua herança eterna, E chegaram na glória, E tudo que estava preparado para eles, E o testemunho deles, Daria força para o abatido em 2021. Eles fizeram isso sem ver. E nós lemos isso, Quando o apóstolo Pedro disse para eles, Parabéns. Vocês amam a ele, Sem tê-lo visto. É por isso que é tão bonito, Você ouvir alguém, Que vem dizer para você, Mantenha-se firme nessa dor. Eu passei por isso, Ou eu estou passando por isso. Deus é comigo. Continua firme, Porque Deus esteve comigo. Ei, Teu pecado, Teus erros, Suas quedas, Não determinam quem você é, Porque eu mesmo enfrentei, Eu conheço gente que enfrentou, Mas se levantou, E hoje é uma bênção. Nós temos história, E a nossa história conta, Gente. O apóstolo Pedro, Está dizendo aquela igreja, Mas está dizendo a vida plena, Está dizendo a você que está em casa, A você que vai assistir, Essa palavra em um futuro próximo, Deus está dizendo a todos nós, Quando você passa pelo processo, E é escolhido por isso, As montanhas muitas vezes, Não se aplainarão, Mas você vai ter força, Para subi-las, E quando você passar pelo processo, Glória, Honra, E um testemunho, Vai ser dado, A partir daí. E, 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 Obrigado.